Se você acredita que esse vídeo é um vídeo quase oportunista, você tá certo. A gente tá se apegando aos resultados pra falar um pouquinho sobre esse vídeo. Mas, da mesma maneira que a gente não pode ser só resultadista, a gente também não pode ignorar os resultados no jogo de futebol. E os resultados recentes do Atlético, eles são muito legais. A gente vai pra São Paulo num jogo contra o Palmeiras, talvez o jogo mais difícil da temporada até agora, levando em consideração que eu acredito que o Palmeiras melhorou na temporada. O Palmeiras, no começo da temporada, ele era um Palmeiras muito bom, só que o Palmeiras atual, eu acredito que seja um Palmeiras melhor. Então, de todos os adversários que a gente enfrentou até agora, vejo essa versão do Palmeiras como superior a todos. Só que, independente se a gente for com o time titular, independente se a gente for com o time misto, independente se a gente for com o time reserva, eu vou viajar, vou sair do Rio de Janeiro, vou pegar sete horas de ônibus pra ir pra São Paulo, ver esse Atlético Palmeiras. Com certeza nenhuma sobre o resultado. Certeza nenhuma. Se vai ser uma derrota, se vai ser um empate, se vai ser uma vitória. Inclusive, eu acho a vitória improvável. Mas, é até gostoso quando as vitórias improváveis, elas vêm no futebol, né? Porque se a gente parar pra pensar, se fosse só questão de obviedade ali, era só fazer um simulador do Campeonato Brasileiro e dar um troféu pro melhor time. E, provavelmente, o Palmeiras seria campeão. O Palmeiras pode até vir ser campeão, nesse momento a líder. Mas ele vai tropeçar. Como tropeçou contra o Alvaí, como tropeçou contra o Ceará. Mas, falando sobre as minhas certezas, eu saio do Rio convicto que eu vou ver um time competitivo. Porque o Atlético de 2022, ele pode nem sempre ter sido esse time competitivo. Eu concordo com você. Eu já vim, muitas vezes, aqui, abarrotado de frustração pra gente conversar e tentar buscar alguma explicação. Por que aquele Atlético não rendia? E, em meio a várias teorias, talvez a resposta fosse mais óbvia do que parecia. A gente precisava de uma referência no departamento de futebol. A gente precisava de uma referência na beira do campo. Como era aquele camarada ali, o tal de Paulo Autori. E essa referência, ela chegou. Luiz Felipe Escolari. E com ele chegaram os resultados, com ele chegaram as vitórias, com ele chegaram a melhora do time em todas as competições, as classificações, as perspectivas de um ano legal. E como ele mesmo falou. O Filipão, quando ele chega no Atlético, ele fala que tem a missão de trazer um sonho, de trazer a capacidade desse time sonhar. Desse grupo sonhar. Dessa torcida sonhar. E, assim, hoje eu vejo a torcida do Atlético sonhando. Hoje eu vejo o time do Atlético sonhando. O sonho, ele pode não se realizar. Existem 16 times querendo ser campeão da Libertadores ainda. Existem 19 times, além do Atlético, querendo ser campeões brasileiros. Existem uma porrada de time na Copa do Brasil também querendo a taça. Não dá pra garantir. O futebol é muito equilibrado. O jogo é cada vez mais equilibrado. Então, num detalhe, a gente pode ser eliminado de uma competição. Mas eu repito. O que o torcedor deveria sempre cobrar é a competitividade. E hoje o Atlético é competitivo. O Atlético tem problemas. O Atlético não marca bem bola aérea. O Atlético, em alguns momentos, ele cede mais espaço do que ele deveria. O Atlético, em algum momento, deixa o adversário controlar o jogo. Mas vocês lembram como era o Atlético no começo da temporada? Era um time morto. Hoje o Atlético, ele pode até apanhar, mas ele vai devolver o soco. Sabe? E assim, não tem como não responsabilizar o Filipão. O Atlético hoje sabe construir. O Atlético hoje sabe chegar ao adversário. Hoje o Atlético, ele ataca de diversas maneiras. Hoje o Atlético tem jogado ensaiada. Hoje o Atlético sabe jogar de maneira posicional. Hoje o Atlético sabe jogar de maneira mais reativa. Hoje, porra, a gente vê assim, o time encontrando soluções, seja com o time titular, seja com o time reserva. Com o time tomando gol e sabendo reagir. Isso em algum momento pareceu um mundo muito distante. Parecia que o Atlético, ele estava fadado a ser um clube da expectativa futura. Ah, esse time aí do Atlético, ele vai dar certo na temporada que vem. Porque a expectativa, ela nunca deixou de existir. O mercado que o Atlético faz, ele trouxe essa expectativa. E eu acho que a expectativa, ela é interna também. Você acha que os jogadores que chegaram, os jogadores que já estavam, e começaram a perceber a quantidade de jogador bom que estava vindo para o clube, eles não começaram a olhar e falar assim, puta velho, esse ano pode novamente ser um ano de título. Esse ano a gente pode voltar a brigar por coisa grande. O próprio Tiago Leandro falou no jogo aí, num dos bastidores que a gente acompanha lá no Furacão Live. Cara, chega de Sul-Americano. Agora a gente quer brasileiro, a gente quer libertadores. Internamente, o Atlético, ele está sedento, está obcecado para dar mais esse passo. Continuar brigando por títulos. Fizeram desvalorizando os títulos que a gente conseguiu até agora. Mas o passo de melhora, o passo de evolução, ele é sempre necessário. Eu não quero um Atlético estagnado. Eu quero um Atlético sempre evoluindo. E essa evolução, ela pode vir através de Luiz Felipe Escolar. Então, da mesma maneira que eu sei que eu vou viajar quilômetros, quilômetros, horas e horas, para ver um time competitivo, para ver jogadores se doando, eu tenho certeza que o torcedor Palmeiras, que foi para o estádio também, ele vai lá reverenciar o Filipão. Porque o Filipão, ele faz parte de capítulos belíssimos da história do clube, como uma conquista de uma Libertadores. E por que não? Ele não pode fazer parte da história do clube atlético paranaense. É o Filipão, que em 2012, com o Palmeiras, superou uma série de favoritos e ganhou o título da Copa do Brasil. Vocês sabem muito bem contra quem, inclusive. Por que ele não pode surpreender nessa Libertadores e ganhar um título contra outros favoritos? Eu sei que o Atlético não é favorito da Libertadores, eu sei que o Atlético não é favorito do brasileiro. Mas favoritismo é só uma palavra. É só uma palavra. Título não se ganha através de favoritismo. Título não se ganha através de estabilidade, de modelo de jogo bem definido, de jogadores jogando de maneira feliz. A gente vê o grupo mais leve, a gente sente o grupo mais leve, a gente vê a relação com o Filipão, como é uma relação legal. E o Filipão, ele não é o cara de passar a mão na cabeça. O Filipão, quando tem que ser duro, ele é duro. Brinca também, mas é duro. Mas parece que o trabalho, ele é muito mais longo do que ele realmente é. Pela relação, que é muito importante, a gente não pode ignorar. Mas pelo conhecimento que o Filipão tem. Na hora de descrever um Vitor Roque, e o Vitor Roque entregar exatamente o que ele descreveu. Sabe? Na hora de escrever um Cittadini, e o Cittadini entregar exatamente o que ele descreveu. Isso é fundamental. Um treinador que sabe o que tem em mãos. Um treinador experiente. A gente está na semana do aniversário do Penta. Sabe quem foi o treinador do Penta? Foi o Filipão. Você acha que cada joguinho daquele não ensinou, ensinou muito para o treinador? Você acha que os episódios de rebaixamento no Palmeiras e no Grêmio não ensinaram muito ao treinador? Você acha que os títulos de Libertadores não ensinaram muito ao treinador? A bagagem que o Filipão traz não é só uma bagagem de vitórias. E que bom! Porque a derrota, ela ensina demais. Porque a derrota faz a gente evoluir demais. Sabe? Isso aí é fundamental para mim. E por que eu estou falando isso tudo? Porque é importante você saber que você tem um protagonista no banco de reservas. Um protagonista que definiu o time titular. Um protagonista que definiu o modelo de jogo. Um protagonista que fez o time competir. Um protagonista que fez um time mais forte mentalmente. Luiz Felipe Scolari é o cara da temporada do Atlético em 2022. E a gente está indo para um Allianz Parque com esperança de um empate, de uma vitória. Graças a ele. E olha que a gente nem sabe se o time titular vai entrar em campo. Graças a Filipão. E assim, saber que eu vou ter no banco de reservas um ídolo da torcida do Palmeiras, que é um dos maiores clubes do Brasil. E eu acho que de alguma maneira o Atlético pode e deve se inspirar em bons exemplos. E o Palmeiras é um grande exemplo. Assim, me enche de orgulho. Me enche de orgulho. Assim, da mesma forma que eu tenho orgulho de um Bruno Guimarães. Assim, da mesma forma que eu tenho orgulho de um Renan Lodi. Eu tenho orgulho de um Luiz Felipe Scolari. Eu tenho orgulho de um cara como esse ter comprado a ideia do Petralha. Eu tenho orgulho de um cara como esse ter comprado o projeto do Atlético. Eu tenho orgulho de um cara como esse fazer parte da nossa história. E repito, obviamente os resultados fazem a gente avaliar de uma maneira mais positiva o trabalho. Isso aí é indiscutível. Mas não são só resultados. A maneira como o time se comporta. A maneira que ele potencializou os jogadores. O conteúdo que existe no time do Filipão. É um conteúdo muito legal. Ninguém fica 12 jogos sem perder à toa. Ninguém fica 12 jogos sem perder à toa. Muito menos o Luiz Felipe Scolari. Tudo que ele mais apresenta é motivos para o Atlético continuar tendo êxito na temporada. Se o Atlético vai continuar, só o futuro sabe. Mas que os motivos existem. Isso aí eu posso garantir a vocês.